No episódio anterior. Estados Unidos na A.A.O. Cala essa boca. Agora vou dominar a Argentina, o Brasil e o Rio de Janeiro. Agora. Argentina. O que foi? Para de mim atacar a União Soviética. Não. Agora quais são suas últimas palavras? Vai ter vingança. Agora vou atacar o Brasil. Ó o que você disse. Eu disse que agora vou pescar peixes. Acho bom mesmo. Ufa, essa foi por pouco. Agora sim vou atacar o Brasil. Que isso União Soviética. Atacando você. Não vai ficar assim. Tenha piedade de minha União Soviética. Não. Quais são suas últimas palavras? Eu te odeio. Rondon. Cala a boca. Vou atacar o Rio de Janeiro. Brasil. Não. E você também. Cala a boca. Segunda temporada 50 likes para parte 6.